Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, eu disse que vim mostrar para vocês, isso aqui eu vou fazer junto com vocês como é que eu retiro as mudinhas do caule e vejo que elas não vão dar mais, né? Olha, isso aqui ela ainda, então estou com esperança de dar essas duas mudinhas aqui, tá? Essa aqui é uma suculenta das especiais e olha só aquela que a gente fez a poda, tá vendo? Aqui no galho que eu fiz a poda, nasceu um, dois, três galhinhos, é isso que eu digo para vocês, que forma a copa, né? Linda demais e quando ela crescer, aí não fica nem mostrando onde a gente cortou, então por isso que eu digo a vocês, não tenha medo de estar aí cortando, tá? Olha aqui ó, só nesse galhinho aqui ó, mais três, aí aqui nasceu um, aí aqui mais três, tá vendo? E assim vai enchendo e fazendo a copa. Os galhinhos que eu cortei ainda estão por aqui ó, tá até brotando, tá vendo? Vamos ver se dá alguma coisa, né? Nesses galhinhos que eu cortei. Ó, cortei e já tá ó, também, esses outros, os galhinhos ó, tudo cheio de folhinha nova. Vamos ver se ele vai enraizar e formar, porque demora bastante. Muda assim por galho, já me perguntaram, Josi, quanto tempo mais ou menos demora? Ó, para formar um caldezinho, isso aqui vai dois, três meses, dependendo da planta, tá? Tem RD que vai ser mais rápido, se ela for mais especial, ela vai demorar mais, se ela for mais simples, ela vai passar menos tempo, vai enraizar logo. Olha aqui ó, essa outra aqui, que eu fiz a poda também, toda já rebrotando, tão vendo? Ó, tá bem pequenininho ainda, rebrotando, mas logo, logo vocês vão ver essas RD cheias, cheias, cheias. Olha essa outra aqui ó, não, essa aqui eu não fiz a poda não, né? Essa assim ó, olha o tanto de galhinho, dois, três, até quatro nasce, tá vendo? Vai depender também da RD. Olha com o brilho que vem essas folhinhas novas, gente ó, o brilho, deixa eu ver se foca, olha só, fica lindo demais, depois vocês vão ver ó, esse antes, tá? Esse antes e o depois, e essa ó, desde aquele tempo ó, ainda tá duro, vocês acreditam? Eu nunca vi um RD pra durar tanto tempo, como essa daqui. Menina, essa aqui é perfeita, viu? E olha só, depois do replante e adubação, olha quem vem com o botãozinho, a branquinha, ou eu creio que seja amarela, né? Eu acho ela um, ela é meio amarela, meio branquinha, é um cremezinho essa, ela é um cremezinho, acho linda demais. Essa daqui eu não fiz poda, né? Ó, não fiz poda, mas ela nasceu bastante folhinha, então, já que ela tá bem desenvolvida, já com vários galhinhos, então não precisa eu fazer a poda aqui, tá? Vou deixar assim mesmo. Essa outra aqui eu vou fazer a poda, né? Como tem esses dois galhos só, que é da minha negra, então eu vou fazer sim a poda mesmo, com a folhagem dela, tá muito, muito linda, muito, não tá querendo focar não, focou, é, apesar que tá muito saudável, né? Aqui eu não tenho problema nenhum com o tipo de praga, às vezes no inverno dá muito pulgão, né? Muito pulgão, mas outra coisa, não, é, deixa eu mostrar aqui pra vocês, como é que eu faço pra fazer reaproveitamento do, do caulezinho, né? Eu vou querer que essa, esse caulezinho me dê mais muda, né? Essa aqui ela, ela dá muito fácil, então, ó, onde eu vou cortar, tá vendo? Eu vou deixar uma folhinha ou duas no caulezinho, ó, por quê? Porque nessa partezinha aqui ela vai me dar mais muda, tá vendo? Nessa partezinha. Ah, Josi, mas você corta tão pequenininha assim, é, porque essa planta que ela, ela crescer mais, ela vai morrer o caulezinho, tá? Por experiência mesmo. É muito linda essa plantinha, ó, ela tem, ela tem uns variegates, né? Eu não lembro agora o nome, mas eu tenho todas, é, notada. Então, eu coloco aqui, ó, aqui mesmo, na bancadinha, tá? Deixar aí secar. Ó, aqui não tem como deixar folhinha, posso deixar só o caulezinho mesmo. Essa, vou tirar todas, tá? Vou deixar a folhinha nessa e assim eu vou reaproveitando o caulezinho. Ó, vou afastar aqui, vou colocando aqui. Posso colocar também ela assim pra cima, ó, porque seca rápido também. Coloquei ela nessa parte, vou colocar elas aqui, ó. Essa aqui, ela tá muito pequenininha, tá? Eu vou deixar essa muito miudinha. Essa outra aqui já tá a ponto já de tirar, ó. A essa aqui eu não deixo folha, porque ela, ela vem desse galho aqui, ó. Tá vendo? Ela vem desse galho aqui, ó, principal. Então, ela formou essa aqui. Aí, eu vou cortar aqui. Aí, eu venho cortar esse aqui, aqui. E aqui nesses galhos, nesses galhinhos, ela vai me dar muda. Ó, essa outra aqui já tá grandinha, tá boa de tirar também. Essas três já tá muito minusclinha, ó. Ó, meu dedinho perto, como tá muito minusclinha. Então, eu não tiro agora. E essas plantinhas aqui, vocês vão acompanhar comigo, que eu vou fazer com o Igor. Vou mandar aí o que ele gosta de plantar. Então, ele vai plantar comigo, tá? E vocês vão acompanhar também, junto com a gente. Ele gosta de gravar vídeo, tá? Pra vocês, gente. Ele gosta. Não sei porque ele não tá focando tanto. Ó, aí, eu vou deixando aqui. Mais tarde, eu venho. É, fica no sol mesmo, tá? Eu posso plantar ela diretamente ou deixar enraizar, né? No potinho, como eu disse pra vocês que eu... Que eu coloco, né? Pra enraizar no potinho. Ó, essa outra aqui tá bem pequenininha. Mas eu quero tirar ela. Essa outra aqui, ó. Eu quero tirar ela. Aí eu tiro ela aqui bem um... Eu acho que esse daqui não vai... Não vou conseguir reaproveitar, não. Esse caulezinho, ele já secou. Tá vendo? Por isso que eu tirei ela. Pra que ela não dê fim. Esse aqui vai ficar, esse aqui vai ficar. E é assim que a gente faz o reaproveitamento dos caulezinhos. Tá vendo? Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Reaproveite também o caule das plantinhas de vocês. Não... Plantas suculentas, elas são muito resistentes. Vê, se uma planta dessa, né? Que eu cortei agora. Vou colocar pra enraizar. Como eu coloco num... Em um potinho, em um lugar. Né? Pode ser uma brechinha, assim, de tijolo. Né? Que esteja virada assim pra cima, né? Aí você deixa... Vamos dizer que aqui tiver um furinho. Eu já coloco ela aqui, ó. E ela vai bater naquele sol que ela já tava levando normalmente. Quando for com oito dias, dependendo da planta. Até tem planta que enraiza com cinco dias. Né? Tem gente que já coloca assim do lado, ó. Pode colocar assim do lado também. É... Agora, cuidado aí pra não regar. Num dia que você cortar. Com três dias. Se eu colocar aqui. Aí eu venho regar com três dias. Pode também? Pode sim. Que quando for com oito dias, quinze dias. Você vem olhar, ela já tá totalmente cheia de raiz. Vocês acreditam? E por incrível que pareça, muita gente chega e diz. Ah, eu não quero suculenta. Porque suculenta, ela é muito sensível. Não é. Suco... Vocês vão ver ali. É... Eu já mostrei no vídeo, no caso. Que tem suculenta que já passou até dois meses. Ela fica bem molinha. As outras folhinhas. Ela faz isso aqui, ó. Ela fecha, que é pra se proteger. Mas não morre. Eu digo porque a experiência de cultivo. Eu sei o que eu faço. E que dá certo. E eu não vou dizer. Corta a planta e você deixa passar dois meses. Não. Passa até dois meses ou mais ali. As minhas. Porque falta de tempo, gente. Não é brincadeira. A gente tomar conta de uma loja. A gente fazer jardim. A gente fazer eventos. Foi no tempo do São João que a gente também fazia eventos. Né? De comida. Então, não me crucifiquem. Tá? É porque falta de tempo. Então, eu tô tirando todas, ó. Como vocês estão vendo, eu tô desmanchando tudo aqui, ó. Da casa da minha avó. Tudo. Tirando tudo. Só vou deixar as RD. E, inclusive, vou tirar as RD daqui. Vou colocar lá na frente. Porque leva mais sol. Então, essas suculentas não vou ter mais aqui. Né? A gente fez as paredezinhas. Mas, infelizmente, não dá pra manter aqui. Porque aqui é pouco sol. E também, enfim, eu vou me dividir em três lugares. Então, não dá. Então, eu tô deixando tudo lá em Dinho. Dinho sempre tá por lá. Quando ele quiser replante, recorte, cortar pra fazer, mudar. Eu tô pra fazer. Né? Então, é isso aí. Cortem a suculenta de vocês. Que eu garanto, não vai perder. A não ser que você corte e coloque aqui e já vai regar. Vai regar todo dia, todo dia. Com certeza vai apodrecer e você vai perder. Porque suculenta, ela é muito, muito resistente. Eu nunca vi uma planta tão resistente como as suculentas. Acreditem. Né? Nem as rosas do deserto são tão resistentes como as suculentas. Então, é isso aí. Muito, muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Beijos, beijos. Eu ofereço a todos vocês essa linda flor. Né? E até o próximo vídeo. Inscritos, né? Do nosso canal. Que sempre está nos acompanhando. E confiando no meu trabalho. Tá? Então, eu tô aqui pra ajudar vocês. Beijos, beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.